Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. E aí, minha gente, tudo bem com vocês, né? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje, minha gente, eu vou gravar um vídeo bem bom para vocês. Vocês lembram que eu disse para vocês no vídeo que eu estava trabalhando, pois é, minha gente, ele está trabalhando nessa questão de hortas, certo? Aí ele está plantando coentro nesse momento. Aí, gente, onde ele planta é na perto da casa da irmã dele, né? Para abastecimento da casa da irmã dele. Aí ele vai trabalhar agora, não foi mais cedo, porque é 9 horas. Ele não foi mais cedo porque, minha gente, teve uma reunião para voltar às aulas das crianças, né? Teve reunião agora de manhã para José, né? E ele foi para a irmã de José. Quem era eu? Aí ele foi. E ele ia descer só mais tarde, porque ele ia ficar com as crianças para mim para reunião. Daí eu fiquei e ele foi para reunião, entendeu? E de tarde é a de Laila. Aí o que que acontece? Eu vou lá para a casa da irmã dele, passar um tempinho lá, né, gente? E a reunião, ela é mais para contar, entendeu? Como é que vai? As voltas às aulas e tudo mais, sei o que, não sei o que. Vai explicar da volta às aulas, o que precisa levar, o que não precisa, essas coisas do tipo, beleza? E o que que acontece? Eu estou indo lá para a casa dela, vou ficar um tempo lá e vou gravar para vocês como é o emprego de linha, onde é que eu estou trabalhando, como é que eu estou trabalhando e tudo mais. E vou levando umas coisas para ela e vou mostrar para vocês o que é que eu vou levando para ela, tá bom, minha gente? E a gente já vai, já já, quer dizer. Vou arrumando umas coisinhas para levar para as crianças, gente, ó, para as minhas crias, tá bom? Para elas beberem lá durante o tempo, lá que a gente fica lá. Ó, vou levar essas coisinhas aqui, essas patinhas, aqui tem uva e eu vou separar mais umas coisinhas, tá, gente? Vou pegar mais umas bananas, umas frutinhas para levar para as crianças. E para ela, eu vou levando essa lasanha aqui, ó, linguiça, tá aqui, gente, ó. Não sei contar que tem aqui linguiça não, mas eu acho que tem mais do que um quilo, um pouquinho, não sei. Vou levar um sabão em pó também, para ela lavar a roupa. E aqui tem arroz, bolacha, niolho. Aí vai levar um dipirona também, minha gente, porque esse dipirona aqui é para a Niol, que sentou de cabeça direto. Um docinho, um extrato de tomate, que eu gosto de fazer uma receita. Minha gente, e é isso aqui que a gente vai levar para ela. Eu ia levar macarrão, mas eu só tenho um pacote. Gente, eu fiz, comprei, mas tinha macarrão, só tenho um pacote. Aí não vou levar, não, porque eu só tenho um pacote de macarrão. Tem massa de cuscuz em algum lugar aí, gente, aqueles flocão. E é isso que a gente vai levar para ela, né? E eu vou terminar de arretar as coisinhas das meninas das crianças para levar. Aí a Niol vai receber esse pacotinho aqui, ó. E que, enfim, é ruim de comer, um bis, aliás. Então é isso, a gente vai se organizar para a gente poder, tá bom, minha gente? Eu vou gravando para vocês aí, tá certo? Tá certo? Outra coisa que eu vou levar para a sobrinha de Niol, que é uma filhada, né, Niol? É filhadão, né, gatinha. Niol, esse é o padrinho dela de consagração, minha gente. Vou levar umas calcinhas aqui, não dá mais para lá, né? Olha, Zé, comprei pequenininha, gente. Ela usou pouquinho, não dá mais, olha. As calcinhas, gente, ó. Boinha, tá vendo, ó? E tem mais umas roupinhas também para me separar, porque eu sou desleixada, mas tem mais, ó, boinha novinha, gente, ó. Usou quarnada, quase uma dúzia. Olha, as sandalinhas. Eu vou dar essa sandalinha aqui a ela. Essa daqui. E é esse sapatinho, gente, olha que coisa linda. Só não sei se o sapatinho vai dar para ela. Niol, ela está olhando, gente. Niol, ela tem um ciúme das coisas dela que vocês nem imaginam. Não parece, não. Uma morte de ciúme. Muchita! Amanhã eu comecei umas aulas, se Deus quiser. Aí, ó, vou levar para a sobrinha. Tá louca para ir para a escola. E é isso, minha gente. Vou guardar aqui essas coisas para nós. Gente, a gente já chegou aqui, ó. Aqui é a macaxeira, tá certo? Aquelas macaxeiras que eu mostrei para vocês no vídeo foi daqui, ó. Tá vendo? Aí, ali tem milho, cebolinha. Aqui já foi macaxeira também, que já replantou, ó. Aí, Niol, está bem ali atrás trabalhando. Aqui não dá para ver, mas eles estão limpando ali para fazer mais canteiro ainda, gente. E os canteiros que eles plantaram estão aqui, ó. Depois eu mostro para vocês lá de pertinho. Eu vou lá perto e mostro para vocês, tá certo? Mas ali, aquelas ali é só coentas, gente. Aí, só coentas. É que eles estão novinhos ainda, certo? Eles plantaram esses dias. E eles estão ali limpando ali atrás, ó. Bem ali atrás, que não dá para saber, mas estão lá atrás. Limpando para fazer mais e mais canteiro ainda, minha gente. Já estamos por aqui. Depois eu mostro para vocês um pouquinho aqui, tá certo? Do lugar. Aqui é o cebinho de macaxeira, gente. Eles fazem os canteiros. Zé cantando aí. Aí, eu desço ali, ó. Aí, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou descer aqui, minha gente, para mostrar. Ó. É ali. Aqui está plantando esses dias, tá vendo? Mas esses daqui já está quase bom de arrancar. Ó. Aí, tem que cavar assim mesmo para fofar, para o coentinho crescer, tá vendo? Aqui, eu acho que é um pé de beterraba. Esse ali, elas estão bem maiores, tá vendo? E ali que está nascendo mais. Os cidades são pequenininhos, não dá nem para ver, ó. Só os pinhinhos. Ei, Zé, para. Bota aí. Só os pinhinhos que eu nasci. E assim, ó. Está aqui mais Zé, né, Nel? É assim. Vai pegar o cavalo que está ali, minha gente, ó. Pegam um dos porcentos. Dos porcentos. Aqui tem até pato, ó. Não foca nos bichinhos. Mas, enfim, minha gente, ó. Bem bonita aqui. Líndio, lindo, lindo, ó. Esse coco aqui para abrir, minha gente. Para ver se tem bago dentro. Que eu não sei se tem. Mas, enfim. Olha a frente da casa, como é lindo, olha. Cheio de plantas. Ei, minha gente, eu já estou aqui ajudando a irmã do Minha a fazer o almoço. Eu estou descascando macaxeiro para a gente poder cozinhar. Está grudada assim que eu estou lavando. Mas já está ali, ó. Panela de arroz no fogo. É a panela do feijão. E vamos descascar essas macaxeiras para a gente fazer o almoço. Olha só, gente, está no escuro porque as portas estão todas fechadas. E o fogo está de carinho. O gacho está caro, né? Gente, eu vou tirar uns coentros para poder temperar as panelas, né, Niel? Sim. Olha os coentros. Eu mostrei para vocês. Mostrei? Está pequenininho. Esse daqui já está com as bombas de arrancagem. Olha a cor linda, olha. E tem aqui também. A gente vai tirar os coentros. E já já vai aguar a horta. Olha como é bonito, olha. Está. Olha o bom de morar perto da horta. Porque a gente vai tirar só o que usa para colocar na panela, minha gente. E o resto, quando precisar, a gente usa só o que vai precisar para temperar as panelas. E o resto, só quando precisar de novo. Mas já está nascendo umas coentros. Os meninos estão brincando ali no tanque. E olha, gente, que viajo. Olha que paisagem linda, olha. Uma caixeira plantada. Nilho. E ele vai tirar ali cebolinha agora, meus gentes. Tirar cebolinha. Aqui tem coentro e cebolinha. Para temperar as panelas, olha o coentro lindo, velho. E verdinho. E a cebolinha. Já tirei de tudo. Tirei. Ei, já tirei. Oi. A cebolinha e os coentros. E a mamãe, ela está brincando ali, olha. Está brincando. Está fazendo o almoço, mãe? Eu estou fazendo o almoço, mãe. Está fazendo o almoço mesmo, então. Eu estou ali aguando as hortas, está certo? Eu não vim gravar mais para vocês, porque eu estou ajudando a irmã dela a fazer o almoço. Mas, olha. Está aguando. Já aguou esse taco de cá. Falta só esse outro pedaço. Uma bota passando ali. E está aguando a horta, gente, olha. Está vendo? E vai limpar para fazer os canteiros ali do outro lado. E vai aguar isso aí. Onde vocês estão vendo moeadinha ali, é. Onde vai vai aguar. Vem ter que aguar isso aí tudinho, olha. E falta para aguar ainda, gente, olha. Daqui que aguou essas hortas todinhas, né, gente? Trabalho, né? Olha, mas compensa no final, né? Então, está ali a água na horta. O almoço ficou pronto? Ficou pronto. Vou mostrar para vocês o que é que vai ser o nosso almoço. Um arrozinho com piqui, olha. Hum! Olha esse arroz, Brasil. Temos também um feijãozinho, um latinho. Eita, ó. O feijão está aqui. Já no jeito de comer. Ih, gente, olha. Ela colocou uma de macaxeira. Mas lá embaixo tem carne, tá, gente? Galinha ali, ó. Certo? Uma carninha de galinha com macaxeira. Temos um... Celorazinha para um suquinho, né, gente? E a gente tem também aqui, ó. Um cuscuzinho, ó. Olha esse cuscuz. Bem amalerinho, gente, olha. Ai, que delícia. Então é isso. Almoço, minha gente. Então agora eu vou botar almoço. E vamos almoçar, Brasil. Gente, eu estou indo marmeando. E vamos gravar para vocês. Mas eu estou indo para o homem pegar uns negócios para colocar na horta. E mais cimento de coentro para poder plantar. Almoço, eu estou indo para vocês. Almoço, eu estou indo para vocês. Olha a barra linda, minha gente. Você vai gravar. Vamos lá. A gente já chegou por aqui. Aí o pessoal aqui também, eles plantam hortas, tá, minha gente? Lindas e maravilhosas, ó. Eles plantam alface. Voltando a gravar para vocês, que eu parei de gravar porque amanhã ligou para mim. Mas enfim, eles plantam alface aqui. E ali é milho, gente. Olha, lá na frente, ó. Está vendo? Milho. E é isso. Eles plantam alface aqui desse tipo e desse dali, ó. Eu estou com preguiça de ir lá. Aí eu dou o zô. Mas enfim, aqui é lindo, ó. Tem, ó. Pé de jeca. Pé de goiaba. Pé de goiaba. Pé de caju. Aqui é lindo, gente. Lindo mesmo, ó. Aí a gente já vai. Está certo? Então vamos que vamos, Brasil, olha. Ali tem marra ali atrás, ó. Subindo ali tem marra. Pé de banana. E lá atrás, na outra... O outro lado da estrada, minha gente. Tem mais horta ali, ó. Já está aqui de volta, gente. E eu quero mostrar aqui para vocês. Bem no jeirinho. Pé de tangerina. E o pé de... De essa lora que está achando. Pé de pinha. Arbista coisada todinho. Caiu no chão. Tem cima lá. Não presta mais não. Vou mostrar para vocês, tá bom? Foca nessas pinhas. Não dá para você ver. Porque ela dá claridade. Olha só está ali que armadureceu. Ele não presta mais, ó. Por conta da claridade. E o Nielo está ali. Cadê? Está ali, minha gente. Está ajeitando aqui para plantar, ó. Ó. Tudo pôde. O pé de tangerina. Aqui já está enchendo de tangerina, minha gente. Olha. Olha, gente. Essas tangerinas são tudo de bom. E aqui era a casa da... Vó do Niel. E ali é da mãe, que é da irmã agora. Olha ali, ó. Aí, minha gente, ó. Está enchendo de tangerina. Essas tangerinas são tudo de boa, aí. Muito boa. O pé de goiaba está cheio de goiaba também, ó. Cheio de goiaba, ó. Mas tem, né, gente? Goiaba. E o pé de tangerina e o pé de acelora. Olha como está vermelhinho, gente. Vermelhinho, vermelhinho de acerola. O pé de goiaba ali que já tem galamadouro. O pé de colorau, ó. Minha gente já tem galamadouro. Olha. Olha que coisa linda, ó, gente. O pé de goiaba. Olha. Eu vou tirar essa. Caiu foi no chão. Eu gosto de goiaba assim, ó. De jeitinho aqui, ó. Não gosto de galamadourinho, madourinho não. Assim, ó. Está linda, ó. Vou tirar a malha. Tem malha ali, minha gente, ó. Aí roupa caindo. Aí, gente, aqui com goiaba. E vou comer goiaba agora. Aí eu vou finalizar o vídeo pra vocês por aqui, gente. Porque eu vou pra casa, né? Porque eu vou me organizar pra ir pra reuniãozinha. De lado que eu disse pra vocês no começo do vídeo. Então, eu já vou. E... Esse pé de bicho... Eita. Debrou pra muito não, gente. O ano passado eu botou pra outra tangerina. Mas é isso. Eu vou finalizar pra vocês aqui. Eu vim então limpando ali pra baixo. Pra fazer mais canteiro, né? Aí eu vou finalizar o vídeo. Porque eu já vou. Se não, não dá tempo. Chegar a tempo e ir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E... É isso. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? Se Deus quiser. Quando der, eu gravo mais pra vocês aqui. E quando eu vier mais pra cá, tá bom, minha gente? Eu gravo mais pra vocês. Beleza? Então, tchau, tchau.